Bom dia, pessoal. Hoje é um dia novo. O sol mal tá nascendo. Eu acho que hoje não vai ser uma representação real da minha vida diária, né? Porque se eu fizesse um vídeo fazendo as coisas que eu faço realmente todos os dias, como a minha rotina, o vídeo ficaria chato pra caramba, cara. Então, hoje a gente vai fazer as coisas mais interessantes que eu faço numa semana inteira, um dia só. E também, hoje é o primeiro dia de aula do semestre, então vai ser um dia cheio de aventura. Então, primeiro eu preciso tomar banho, o que eu vou fazer sozinha, porque tem bastante clip na internet, né? Então, na manhã, a minha rotina é... eu ponho creme, eu limpo os meus piercings, tenho dois piercings na nariz e eu só tenho como dois meses com eles. E depois eu coloco a minha maquiagem, então. Muito bom. A gente tá atrasada. E o próximo passo, claro, é o look. Preciso de sapato. O meu quarto é uma bagunça, então não prestem atenção a isso, mas esse aqui é o look. Turtleneck. Verde. Completo com sapato. Mas antes do café da manhã, eu preciso preparar a mochila. E pronta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse aqui é o edifício onde eu moro, mas eu não vou falar o nome. Olá, eu tô me sentindo muito esquisita aqui caminhando com uma câmera sozinha, né? As pessoas já estão me olhando. Talvez eu só esteja nervosa, mas eu não sou assim, tipo blogueira, né? Hoje eu só tenho duas... Oh, shit. Minhas chaves. Minhas chaves. Bom, tá caindo toda a coisa. Tá difícil segurar todas essas coisas. E hoje eu só tenho duas aulas e a primeira é uma aula de produção de documentários e a segunda é uma aula de fotojornalismo. E a notícia boa é que eu já conheço um dos professores. Essa aqui é um café da manhã, típico pra mim, sempre batata, ovo e também frutos, mas ainda não peguei. Um dia bonito na cidade. Eu tenho que morar aqui em Santo Agostino, cidade muito pequena e, dato curioso, é a cidade mais antiga de todo o país. Eu tentei chamar pro meu banco e não respondendo. Eu acho que talvez esteja cerrado, cerrado, fechado, hoje. Eu tenho que ir ao banco para processar a minha mudança de nome. Eu tive uma mudança oficial do meu sobrenome, porque no passado eu tive o sobrenome do meu pai, mas agora eu só tenho o da minha mãe. Mas eu tentei chamar pra eles pra perguntar quais documentos eu preciso e não responderam, então eu acho que talvez esteja fechado. Essa aqui é a praça do centro, se chama a Praça da Constituição. E não sei, tem muitos, não sei, monumentos históricos aqui. E até muita gente não sabe que o Santo Agostino teve um papel muito forte no movimento de direitos civis no ano 60. Muito barulho! Tem luzes sobre a cidade inteira durante o mês de janeiro. E de noite, quando estão encendidos, fica muito bonito. Outra igreja. E esse aqui é o edifício mais alto de toda a cidade. E existe uma lei que diz que nenhum outro edifício na cidade pode ser mais alto do que ele. Eu não sei por que existe essa lei, mas imagino que seja pra, não sei, preservar a história do lugar. O edifício era um banco no passado, eu acho, mas... Agora eu tô indo ao correio. Eu preciso mandar uma carta pra um amigo. Espero que não esteja fechado também. Uma estátua do fundador da minha faculdade. E essa aqui é a entrada da minha faculdade. Flagler College. E eu costumava morar nesse lugar, nesse edifício, que no passado era um motel para gente rica, mas agora existe como um dormitório para as minas. E eu costumava morar aqui. Muito bonito. Que caótico! Já peguei e eu compro todos os meus livros dessa site. É, Thrift Books. Olha isso! Que chique, né? Eu tô me assegurando que ninguém escreveu novo. Odeio quando as pessoas fazem isso. Eu tava querendo um livro novo, porque eu já tenho um livro que se chama, com licença, Brasil e Português for Spanish Speakers. Então, sempre está comparando entre o espanhol e o português. E eu tô tentando separá-los, sabe? Então, eu comprei esse livro aqui, que é só entre inglês e português. Eu espero que seja bom, porque eu não li nenhuma resenha, nem nada assim. A gente vai ver. E agora eu tô preparando uma proposta para uma conferência de temas latino-americanos em abril. E é virtual. Então, eu não vou viajar para essa conferência. Então, o semestre passado eu fiz uma investigação sobre a Revolução Cubana e as mulheres negras e como usavam religiões e práticas de matriz africana para sobreviver aos efeitos socioeconômicos e políticos da Revolução e tudo mais. E eu escrevi tudo em espanhol. Então, eu vou entregar esse trabalho para ser parte da conferência em abril. Tamo junto! Então, eu espero que seja aceitada a minha proposta, mas ainda não sei. Eu trabalhei muito duro nesse trabalho, com sete semanas, mais ou menos. Então, eu só tenho que preencher esse formulário e depois a gente vai estudar um pouquinho de naochi. Uhul! Uhul! Eu acabei de aprender os números no naochi. E é muito interessante, porque não só usam as letras latinas para representar os números, mas também desenhos. Então, por exemplo, se você quer dizer vinte, é sempo ali. E também tem uma representação de uma bandeira com quatro partes que cada um vale cinco. Então, cinco, dez, quinte, vinte. Se você tem três partes da bandeira, é costoli. Eu preciso muita prática com a pronúncia, por exemplo. Se você quer falar dez, é marclachli. Marclachli. Se você quer falar onde, marclachlintse. É muito complicado a pronúncia, porque existem muitos, muitos sons que simplesmente não tem no inglês. Nem o português, nem o espanhol, nem o idioma que eu falo. A minha cabeça tá quebrando, mas num bom sentido, num bom sentido. Eu acho que eu vou pra casa. Olha o meu desenho. Já tô em casa. Já tô em casa. Olha isso. Porta do sol. Que bonito, que bonito. Bom, eu não tenho... Porque ainda tem máscara. Eu não tenho nada que fazer. Eu acho que eu vou deitar e assistir o The Circle. Algo assim, não sei. Tô cansadíssima. A pessoa que decidimos bloquear é... Júlia. Uma retrocha. Essa aqui é o meu marido. Os outros homens no programa. Eu não sei porquê. O JP tá chato pra caramba. E qual outro? O Akel? Eu tô gostando também. É muito básico, né? E eu tô me enfurecendo muito, porque a galera do programa segue dizendo que o Gable não tem personalidade. Vocês não dão chance. Simplesmente não dão chance. Não sei. Bom, galera, já são quase as 10 da noite, eu acho. Então, antes de dormir, eu vou fazer um pouquinho de meditação. Isso eu não faço todos os dias. Eu tento fazer, talvez, duas vezes por semana. Tô muito ocupada sempre. Mas o canal que eu utilizo se chama Ser Felicidade. É muito bom. Tem como mais de um milhão de suscriptores. Então, é muito famoso, eu acho. Mas eu descobri porque um aluno meu recomendou esse canal pra mim porque trabalhava na equipe de produção. É muito profissional tudo. Então, eu recomendo muito. Tem uma voz muito calmante. Não sei como descrever, mas eu gosto muito. Então, então, bora fazer meditação. Se você não conseguir ficar tranquilamente sentado assim, você pode se encostar numa cadeira, numa almofada. Vamos elevar o pensamento ao Pai Celestial, nosso Criador. A inteligência cósmica. A fonte de todas as coisas. Hoje foi um dia bastante corrido e eu espero que o semestre não siga assim porque eu me sinto cansadíssima, gente. Então, muito obrigada por me assistir, me acompanhar nessa viagem muito louca do primeiro dia de aula. Sempre é um dia muito cáutico. Bom, a gente se vê muito pronto e boa noite.